Fala galera, aqui quem fala é o Peck Fala galera, aqui quem fala é o Mike E hoje vamos apresentar pra vocês as 10 coisas mais legais que foram removidas do Minecraft Sim galera, como vocês sabem, o Minecraft é um jogo gigante que tem várias coisas dentro dele galera Porém, infelizmente, algumas coisas que existiam no Minecraft foram removidas E hoje a gente vai listar então 10 coisas que foram removidas do Minecraft Em décimo lugar pessoal, temos aí os mobs malucos Sim pessoal, durante os estágios iniciais de Minecraft Um dos programadores do jogo teve a ideia maluca de criar 4 tipos diferenciados de mobs Mobs tão estranhos e sem sentido que nem pareciam fazer parte do mesmo jogo Ou até mesmo do mesmo mundo pessoal Pouco tempo depois, essa ideia foi infelizmente descartada Ei, já imaginou você andar pelo seu mundo de Minecraft e ver esses mobs andando por aí? Pouco estranho né? E em nono lugar pessoal, temos um item bem peculiar e diferente que eram as gears As gears eram uma espécie de headstone Tipo as engrenagens que colocavam na parede que você poderia ativar energia no Minecraft através delas pessoal Infelizmente o projeto foi descartado dando espaço a headstone como a gente conhece hoje em dia Bem mais legal né? Em oitavo lugar pessoal, temos as fotos isométricas Na versão em dev do Minecraft você podia deixar imagens isométricas do jogo Isso é, imagens com uma perspectiva totalmente diferente do mapa como vocês podem ver pela imagem E infelizmente essa feature foi removida devido aí aos bugs que ela tinha Além também do espaço que a imagem ocupava no seu HD Chegando até mesmo a 2 GB Em sétimo lugar, temos uma feature bem interessante que é até recente mas infelizmente foi removida Que é a dos mobs correrem quando o Creeper vai explodir pessoal Sim, na versão 1.8 do Minecraft Quando o Creeper vai estourar, alguns mobs como esqueletos, zumbis Correm dele antes de explodir Assim, salvamos-se da explosão Porém, na versão 1.8.1 do Minecraft Essa feature foi removida porque ela causava muito lag O Sol e a Lua de Minecraft já foram redondos Durante a atualização da versão 1.9 pré-4 da versão beta do jogo eles ficaram redondos Porém os jogadores não gostaram muito e com isso o Notch voltou pra versão normal Que é a versão quadrada que a gente vê até hoje Imaginei você galera andando pelo seu mapa de Minecraft vendo aí um Sol e uma Lua aí redondos Meio estranho né? Antes da atualização 1.8 da versão beta do Minecraft Você podia atirar flechas em velocidade incrivelmente rápida Porque quando você clicava a flecha saia instantaneamente Não tinha aquele sisteminha de você puxar a corda pra dar mais força na hora que foi atirar com o arco e flecha Em quarto lugar temos as pirâmides gigantes de tijolos Na versão InfDev de Minecraft pessoal Massivas pirâmides de tijolos spawnavam aleatoriamente pelo seu mundo de Minecraft Eram estruturas gigantes que iam no chão até o céu do Minecraft Elas não tinham nenhum propósito mas enfim elas estavam no jogo e depois foram removidas Durante as primeiras versões do Minecraft existia uma feature muito bizarra galera Que era simplesmente você apertar G e criar uma cópia de um Steve Que ele ficava andando pelo mapa Sim galera você apertava G e criava um mob totalmente aleatório Que não tinha propósito algum Felizmente isso foi removido do Minecraft Em segundo lugar temos as Firelands Firelands são locais onde a gente considera como a borda ou fim do mundo de Minecraft Infelizmente quando o Minecraft vai gerar chunks tão distantes do spawn assim Ele acaba bugando e criando um cenário totalmente estranho e bizarro E até ao mesmo tempo lindo como vocês podem ver pela imagem Infelizmente na atualização 1.8 do Minecraft Esse bug foi corrigido e hoje as Firelands são simplesmente locais Extremamente planos onde nada acontece Tenho saudades desse lugar bonito que a gente tinha antigamente Desde que o Minecraft foi lançado várias coisas mudaram Umas coisas interessantes que mudam sempre são as texturas de blocos ou mobis pessoal Sim aqui estão a lista das coisas mais interessantes que mudaram Desde as versões primogiais do Minecraft e até agora Vocês podem ver que os blocos de diamante, ouro, gravel, chest eram bem diferentes E hoje em dia tem um aspecto muito melhor e mais agradável de serviço E com isso pessoal encerramos nossa lista de 10 coisas que foram removidas do Minecraft Se você gostou dessa lista, deixe aí em favorito Divulgue isso para os seus amigos de Minecraft e diga nos comentários Algum item dessa lista que foi removida você queria ver de novo no jogo Minecraft? Diga aí e até o próximo vídeo e tchau! Tchau galera!